Olá amigos do canal, aqui é Régis de Sá. Hoje a gente vai calcular como se fazer um procedimento total para se fazer uma cisterna de 13,12 metros cúbicos de água. Essa cisterna tem 3,5 metros desse lado, 3,5 metros desse lado, 2,5 metros desse lado, 2,5 metros desse lado. Totalizando 12 metros linear. Certo? E a altura dela é 1,5 metros de profundidade. Então a gente vai precisar achar a área de alvenaria para a gente calcular todo o material que a gente vai comprar. Então a área que vai ser construída, os tijolos aqui de alvenaria, é da seguinte forma. É área igual a largura total, que foi o somatório que a gente fez agora, vezes a profundidade, que é 1,5 metros. Então, área é igual a 12 metros, vezes 1,5 metros de profundidade. 12 metros de comprimento, vezes 1,5 metros de profundidade. 1,5, 1,5, 3, 6, 6 mais 7, 12 metros. Então, 12 vezes 1,5 metros, dá área igual a 18 metros quadrados de área, que a gente vai utilizar para calcular a alvenaria. Então, vamos lá, a alvenaria. Primeiro a gente vai calcular a areia. Areia igual a metros quadrados vezes 0,072. Antes que alguém pergunte, esse 0,072 é o coeficiente de multiplicação para se conseguir a quantidade de areia para tijolos nessas dimensões. Tijolos de 9 por 19 por 19. Então, vamos lá. Areia igual a 18 metros quadrados, que foi o que a gente achou de área. 18 metros quadrados vezes 0,072. Lembrando que a fórmula é areia igual a metros quadrados vezes 0,072. Então, areia é igual a 1,296 metros cúbicos. Ou seja, tem pouco mais de 1 metro cúbico de areia a ser comprada. A gente vai fazer o somatório no final, junto com a areia, que a gente vai calcular também das colunas e vigas. Então, vamos lá para tijolos. Tijolos é igual a metros quadrados, que a gente achou também aquele mesmo metros quadrados que a gente achou, vezes 0,050. Tijolos é igual a 218 metros quadrados vezes 0,050. Tijolos é igual a 0,9 milheiros, porque esses resultados são em milheiros. Mas que a gente pode entender que tijolos é igual a 900 tijolos. Ou seja, quase um milheiro de tijolos. Agora, vamos para cimento. Cimento é igual a tijolos dividido por 52. Então, cimento é igual a 900 tijolos, que a gente achou, dividido por 52, o que vai dar um total de cimento é igual a 17,30 sacos de 50 quilos de cimento. Vamos agora para as colunas. As colunas, a gente vai comprar 4 estacas. A gente vai precisar de 4 estacas em pé, de 1,5 m, que vai dar um total de 6 metros. 1,5 m mais 1,5 m, 3. 1,5 m mais 1,5 m, 3. 3, 3 mais 3, 6 estacas em pé aqui. Só que a gente vai precisar de uma estaca no meio, em todo o redor aqui. Vai precisar de uma estaca não, uma viga aqui no meio, porque toda a força da água está aqui no meio e embaixo. Então, vai ter aqui uma viga todo ao redor da cisterna aqui. E também, lembrando que vai ter a viga de cima também, para fechar a cisterna, para ela ficar toda amarrada. Então, vamos lá. Muito bem. Então, para a gente achar essa viga aqui do meio, a quantidade, vai ser o seguinte. 2 estacas de 3,5 m para esse lado aqui. 2 estacas de 3,5 m para o outro lado da cisterna. Esse lado é 2,5 m. Então, 2,5 m aqui, mais 2,5 m aqui, vai dar um total de 18 m, né? 3,5 m mais 3,5 m, 7. 2,5 m mais 2,5 m, 5. 5,7 m, 12 m. Isso são 12 m mais 6 m das estacas aqui, né? 1,5 m mais 1,5 m, 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 3, 6 m. Então, dá 18 m no total. Só que a gente vai precisar fazer esse mesmo coisa que a gente mediu aqui no meio, a gente vai medir em cima também para fechar e amarrar a cisterna, certo? Então, a gente vai ter mais 12 m aí para somar. Pronto. Então, 18 m que a gente achou, mais 12 m daqui de cima, né? Porque deu 12 m no meio aqui, mais 12 m em cima. Então, os 18 m que a gente achou no total, com as estacas e com a viga do meio aqui, deu 18 m, só que teve mais 12 m aqui para fechar e amarrar a cisterna. Então, dá um total de 30 m. Então, com esse valor aí de 30 m, a gente vai achar o volume de concreto para encher todas as colunas e as vigas. E a fórmula é o seguinte. Volume é igual a largura total, né? vezes a altura, vezes o comprimento. A gente considerando uma viga, certo? Uma viga já cheia de concreto. A gente sabe que o ferro da estaca 3 oitavos é 7 por 17 de ferro 3 oitavos. Então, para encher, a gente vai precisar de 20 cm de largura por 20 cm de comprimento, né? Porque o tijolo está deitado, né? A gente vai fazer isso daí com alvenaria de tijolo deitado. Lembrando, esqueci de avisar. Alvenaria é de tijolo deitado, tá? Então, volume é igual a largura, vezes a altura, vezes o comprimento. Então, volume é igual a 0,20, ou seja, 20 cm, vezes 0,20. A gente tem que fazer em metros, né? Porque o comprimento é em metros. Então, 0,20 vezes 0,20, vezes 30 m. Que vai dar um total de 1,20 m³ de concreto, tá? Esse concreto que a gente achou aqui, 1,20 m³, A gente vai achar o quanto da D material para fazer as colunas e vigas. Muito bem, a gente vai achar agora o material para fazer as colunas e vigas. Então, vamos achar primeiro o quanto de cimento que a gente vai comprar. Cimento é pela seguinte fórmula. Cimento é igual a volume vezes o coeficiente de 5,94. Então, cimento é igual ao volume, que é 1,20 m³, vezes 5,94. Então, cimento vai dar um total de 7,12 sacos de cimento de 50 kg, ok? Bora para a areia, então. Areia, a fórmula é o seguinte. Areia é igual a volume vezes 0,538. Areia é igual a 1,20 m³, vezes 0,538. Areia é igual a 0,646 m³, ou seja, areia é 646 litros. Mas a gente vai utilizar os m³, certo? 0,646 m³. Brita é igual a volume vezes 0,84. Brita é igual a 1,20 m³, vezes 0,84. Que também é o coeficiente de multiplicação para achar a brita, tá bom? Então, brita é igual a 1,008 m³. Ou seja, você vai comprar 1 m³ de brita para fazer esse serviço aí. Bem, agora a gente vai ver o total de gastos que a gente vai precisar comprar, né? Não sei o valor que vai estar o material hoje, mas você calcula pela quantidade aqui, e pergunta na loja de materiais e construções o valor e você vai saber o quanto você vai gastar, tá bom? Então, areia total, a gente vai fazer o seguinte. Areia total é igual a areia da alvenaria mais a areia do concreto, né? Que a gente achou as duas atrás. Areia total é igual a 1,296 m³ mais 0,646 m³. O que vai dar um total de 1,942 m³. Nesse caso, você arredonda para 2 m³ de areia para fazer essa cisterna, tá bom? Vamos lá, cimento. Cimento igual a cimento de alvenaria mais o cimento do que a gente vai fazer o concreto, né? As somatórias dos dois cimentos. Cimento de alvenaria mais cimento de concreto. Cimento igual a 17,30 que foi o da alvenaria. 17 sacos, né? Mais 7,12 sacos para fazer o concreto. Que dá um total de cimento igual a 24,42 sacos de cimento de 50 kg. Que a gente vai arredondar para 25 sacos de cimento de 50 kg. Os tijolos não alterem nada. É a mesma coisa. Então, tijolos é igual a tijolos de alvenaria que é igual a 900 tijolos que você vai comprar. Eu compraria um milheiro. Que é melhor sobrar do que faltar, né? Brita também é a mesma coisa. Não altera nada. Brita vai ser um m³ de brita que você vai comprar para fazer essa cisterna com essas dimensões aí. Ferro 3 oitavos das colunas. Lembrando, eu esqueci de falar uma coisa. O ferro 3 oitavos é para as estacas. O ferro das vigas não precisa ser 3 oitavos. Pode ser 5,16. Então, você vai comprar, nesse caso aqui, um metro e meio. Mais um metro e meio, três. 6 metros ou vai comprar uma estaca pronta, né? De ferro 3 oitavos. E para as colunas e para as estacas... Estacas não. E para as vigas aqui, são... São 3 e meio, mais 3 e meio, 7. Dá 12 metros. Você vai comprar 24 metros. Ou seja... C vezes 2, 2, C vezes 3, 2, C vezes 4, 24. São 4 colunas prontas. E 5,16. Para fazer a viga do meio aqui, ó. Você vai pegar no meio, que pega toda a força da água aqui no meio. Mas a viga do fechamento aqui, da cisterna, em cima. Fechar ela aqui. Aqui eu não estou calculando a laje. A laje tem um outro vídeo aí. Se você quiser aí, eu mando o link do vídeo para você calcular a quantidade de concreto da laje. Tá bom? Ok, gente. Esse é o vídeo que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Para receber mais dicas semelhanças a essa. Curtir o vídeo. E querendo ajudar esse canal aqui a crescer. Para ele se mantiver aqui no YouTube. Para continuar aqui existindo. Compartilhe com pelo menos um amigo. Para ajudar no crescimento desse canal. Grande abraço para vocês. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a year ago